Vou ser sincero, excleta é o único que você tem, um monte de pessoas que você conversar, é verdade não, porra, não tem, o chapão era o cara, era o outro, não sei quem, não sei quem, do lado o outro é o outro, o outro é a outra turma, é outra cabeça, é outro passo, legal, é, não tem, não tem, aonde você vai achar um VIP, não tem um, que é tão corporativo assim, tão social como um ciclismo, esse tipo de ciclismo, tem cara que é oficial, é, não sou, é, ah, tem, essa turma da Laís já é diferente, percebeu, aqui, é, nossa turma da Laís, é, 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 é Não dá Não dá Você falou na terça Na terça de manhã Daí de tarde, de noite lá na Sapão Cheguei meia-noite em casa É como? Começava o dia sobre aqui Não sei Baixa é, baixa Vejo de grande diferença pra aqui O pessoal não foi reto? A pessoa foi... Então vamos reto A pessoa foi reto Por aqui é legal também Sai da estrada Corta essa volta toda A pessoa foi reto O pessoal É a questão de...